Que seja providenciada a reforma dos quiosques da Praça de Jair Costa com a colocação de live. Segunda indicação desse vereador nesta noite, indicação 009 de 2018, onde solicita, senhora prefeita, que seja providenciada o aberturamento com câmaras de infravermelho nas praças de nossa cidade. Indicação da vereadora Flávia, 006 de 2018, onde solicita, senhora prefeita, que veja, que seja providenciada o aumento do benefício para as famílias carentes que necessitam destabilizar seus entes queridos. E a Flávia fala do projeto de lei da vereadora Juliane, projeto de lei 003 de 2018, com que ela solicita, através do projeto, a instituição, a campanha de transmissão, alcance de mama e de prédio católico. Denominados mundialmente, outubro Rosa e novembro azul, no âmbito do município de Conceição de Arquivo. Foi concatório para o vereador. A vereadora fala também, também, em vossa indicação, pode colocar o meu apoio para a indicação de Vossa Excelência. Dizer, das minhas indicações, para esta noite, indicação, essas, Onde, nós, no exercício, o nosso andar, ao conversar e dialogar com o povo nas caixas, nas ruas, E, também, através da imprensa, sempre atuante do novo município, podemos perceber, Atentos, atentos, os arrombamentos que, vem acontecendo, por diversas vezes, nos quiosques, na praça de Jericócio, E, na sua maioria, os infratores, eles, atentos, nos respectivos quiosques, por meio do telhado. Como nós sabemos, as unidades, os quiosques, são um pouco baixas, e isso facilita, né, que os, que devem preços e fratores, Atentos, nos meios, por meio do telhado. Então, ao mesmo tempo que peço, a reforma, os quiosques, precisam passar para uma reforma, para um melhoramento, Já solicito, dentro dessa reforma, que seja providenciada a colocação de lágrimas, né, Tentando, é, viabilizar, com a base, minimizar, os fundos, aos respectivos quiosques, na praça de Jericócio. Ao mesmo tempo, só solicito, também, através da indicação, Câmera e com o adoramento do nosso município, nas praças, Não só para a praça da Jericócio, mas para a praça da Palmeira, da Recuritiva, Todas as praças do nosso município, Para que, com isso, através desse com o adoramento, Possa haver um índice menor de violência e mais segurança dos locais. Eu tenho que observar que a escândida, como sempre, faz um órgão de trabalho no nosso município, E eu tenho que falar no Sardê, há algum tempo, Rescaldou a indicação da praça de Jericócio, E isso facilitará, com as colocações das respectivas câmaras, Através da indicação desse treinador, o índice de segurança daquela praça, Para melhor servir aos africanos da nossa cidade. Para o grande expediente é só, Dá carinho de outros assuntos, O grande expediente, Aos patrões, Sejam bem-vindos a todos.